Esse vídeo é patrocinado pela 1xBet. A 1xBet é uma plataforma de apostas esportivas que tem cooperação com times como Barcelona, PSG, entre muitos outros clubes do mundo inteiro. Você pode dar palpites em torneios como Liga Espanhola, Libertadores Sul-Americano e em diversos outros. Há possibilidade de grandes ganhos e pagamentos super rápidos. Esse é um dos sites mais confiáveis do gênero. E caso goste de eSport, você pode dar o seu pitaco. Tem CSGO, DOTA, LOL, tudo que você imaginar. São mais de mil eventos esportivos todos os dias. Clique aqui no link na descrição e ao fazer o cadastro, utilize o cupom JUNINHO. Você irá receber um belo bônus de boas-vindas no seu primeiro depósito. Podendo ser feito através de PIX, transferência bancária, criptomoeda, tem diversas formas. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos. Aposte com sabedoria e responsabilidade. Com certeza é a melhor hora para começar a dar os seus pitacos. Estamos aqui novamente no Rebaixados Elite Brasil. E hoje vamos estar conferindo aí mais uma nova atualização do jogo, rapaziada. Essa atualização, eu acho que foi a atualização mais esperada do Reb, né mano? Muita gente estava falando, comentando. Inclusive o desenvolvedor direto postava coisa no Instagram. E mano, o pessoal estava muito ansioso, cara. E assim ó, como vocês podem ver, já tem um carro novo aqui ó, que é a Hilux. Mas não veio somente ela não, rapaziada. Vieram mais dois novos carros, que é o Ômega, que foi tão esperado, né mano? Dá uma olhadinha ó. Veio o Ômega, rapaziada. E também veio a BMW, mano. Deixa eu achá-la aqui para vocês, ó. Veio a BMW 320i, cara. Então vieram esses três novos carros. Também veio aí uma nova oficina mecânica, né mano? Praticamente ela foi remodelada inteira, que eu vou estar mostrando no mapa para vocês. Veio o NPC. Veio aí o Lava-Cara, foi totalmente remodelado. Mano, tem muita coisa aqui no jogo, velho. Tem até frentista, para vocês terem ideia, mano. Então assim ó, vamos pegar um carro aqui já para a gente já testar, mano. Eu já estou, mano, já estou ansioso, velho. Eu quero pegar o Ômega. Porque, mano, esse carro aqui, velho, era o carro mais esperado, né mano? Não tem nem o que falar, velho. Então ó, vou pegar ele. Vamos testar, rapaziada. Vamos ver como que está, né mano? O comportamento dos NPCs, o tráfego no jogo, o tráfego no jogo, mano. E logo de cara aqui, ó, já percebi que o jogo está muito mais fluido, rapaziada. Assim ó, parece que ele sofreu uma, digamos que uma leve otimização, ó. Antes, dependendo, principalmente quando você iniciava o jogo, mano. Ele dava umas travadas, cara. Pelo menos aqui no meu emulador, mano. E assim ó, olha o tráfego, rapaziada. Cê tá doido, mano. Velho, vamos explorar esse mapa, velho. Eu estou curiosaço, rapaziada. Eu ainda nem testei, eu esperei para a gente testar juntos. E assim, mano, olha esse Ômega, cara. Que isso, mano. Vamos ver o interiorzão, ó. Cê tá doido. Esse daqui é o manual, hein, rapaziada. Completasso, malandro, mano. Ficou muito top esse Ômega, velho. Cê tá doido, velho. Olha isso, mano. Eita, deu até umas travadas aqui na câmera, ó. Só foi eu elogiar que o jogo não estava travando, né, mano. E ó, antes da gente entrar na oficina aqui, ó. Para a gente estar tunando Ômega, mano. Já percebe que ela já está totalmente diferente, né, cara. Não tem nem o que falar, né. Vamos dar um pulo aqui, ó. Para a gente ver como que está, mano. A questão do posto, ó. Agora a gente tem um Lava-Cara aqui, ó. A gente vem, ó, para o veículo. Quando ele suja, né, mano. E olha isso, cara. Não tem nem o que falar, né, velho. Tá muito top isso daqui, velho. Já tem até a saída aqui, ó, do Lava-Cara, ó. Cê tá doido, mano. Tem o posto aqui, ó. Agora a gente tem frentista, mano. Olha isso, cara. Meu amigo, ó. Vou colocar 25 conto, ó. Apesar que não tem, né, mano. Aquela função, tipo... É do frentista pegar aquela animação, né, mano. Do frentista pegar, colocar o combustível no carro. É só mais frentista, né, mano. É só mais o NPC ali, cara. E, mano, antes da gente explorar mais o mapa, mano. Vamos dar uma tunada nesse Ômega, cara. Que eu já tô curioso, mano. Tô muito curioso, rapaziada. E, ó, aqui na oficina, ó. Já tem até o mecânico, meu parceiro. Olha isso, rapaziada. Mano, eu vou até descer do carro, velho. Quem será que é esse daqui, rapaziada? Eu até esqueci o nome dele. Vou chamar ele de Jadelso, né, mano. Vou chamar a oficina do Jadelso aqui, ó. Temos aqui a oficina, ó. Tem até um lugar atrás da oficina, ó. Que seria pra guardar os veículos e tudo mais. Vamos dar uma explorada aqui pra ver o que que tem, ó. É, ó. Aqui, praticamente, a gente daria a volta na oficina, ó. E aqui, ó. Tem dois lugares... Três lugares, né, mano. Pra gente estar entrando na oficina, mano. Que top, rapaziada. Que top, ó. Tem o lugar aqui, ó. Da troca de óleo e alinhamento. Mas, é... Não tem como você, literalmente, alinhar o carro aqui no game, né, mano. Só tá mais... É... Como se fosse a rampa de alinhamento, né. Eita, moleque... Eita, pera aí, rapaziada. Olha isso, mano. Já fui aqui, ó. Já enrosquei a... A carroça, velho, aqui. Meu amigo. É, rapaziada. É... Isso daqui seria... O que não fazer, tá ligado? Com o seu carro. Olha isso, mano. Meu amigo. Mano, como que eu consegui enroscar o carro aqui, velho? Eu ia mostrar a rampa do óleo aqui. Eu já enrosquei, velho. Rapaziada, tive que reiniciar o jogo, mano. Porque eu, literalmente, eu travei ali, cara. Mas, enfim, ó. Vamos tunar esse ômega aqui, mano. Que eu já tô... Mano, eu tava... Eu tava esperando muito esse momento, cara. Pra tunar esse carro, velho. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente acha uma roda da hora pra esse ômega, velho. Mano, tem que ser uma roda que case com o carro, rapaziada. Isso que é o difícil aqui no... 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 No Reb, mano. A gente tem que achar uma roda que case com o carro, velho. Ó, essas rodas aqui, eu acho que até que ficou legal, né, rapaziada. Ela é meio que uma... Parece que é um ventilador, né, mano. Vou deixar ela até separadinha ali, velho. Eu curti, rapaziada. E assim, ó. De roda nova, mano. Eu acho que não veio nada, cara. E, velho. Vamos ver o tamanho agora dessa roda, meu parceiro. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver, ó. Isso daqui seria um aro 20, é isso, mano? Deixa eu ver uma um pouco menor. Isso daqui seria um... Uma 18, 19, né? Não sei, velho. Eu acho que eu deixaria com um rodão, né, rapaziada. Ó, vou deixar o tamanho 4. Uma intermediária, hein. Nem tão grande, nem tão pequena, mano. Borda. Vamos deixar a borda na roda, né, mano. Com certeza, meu parceiro. É a cor dele, mano. Eu acho que eu vou deixar um vermelhão mesmo, velho. Apesar que essa aqui é a cor da roda, né. Vamos deixar um prata, ó. Toma, molecote. Que isso, velho. Mano, essas rodinhas aqui no ômega ficou da hora, velho. Vamos ver aqui, ó, de som, mano. Será que veio alguma coisa nova? Vamos ver, ó. Dá pra gente colocar... Ó, essa caixinha aqui ficou braba, hein, mano. Toma. Olha o tamanho do porta-mala desse ômega, velho. Que isso, mano. Que isso, rapaziada. Ó, vou deixar essa daqui, ó. Vamos achar uma cor pra esse ômega, mano. O ômega fica da hora preto, né, mano. Ômega preto, velho. Cê é louco, mano. O bagulho é muito top, mano. Ó, dá pra gente deixar um vermelhão também. Fica da hora. Olha isso, velho. Mano, o vermelho, apesar que o preto, né, mano. Olha isso, velho. Esse ômega aqui, mano. Esse daqui, eu vou falar pra você, mano. Polícia V, velho. Já dá meia volta, filho. Já fica em choque, mano. Olha isso, cara. Cê tá doido, mano. Que isso. Esse ômega aqui tá brabo. Vou deixar ele pretão, rapaziada. Isso daqui, que que é isso aqui? Seria as faixas laterais? Ó, o ômega dá pra gente colocar, mano. Deixa eu ver essas faixas como que são. É, apesar que essas faixas aqui ficou meio estranha, né, cara. Ficou meio, tipo... Meio, meio Brian, né, mano. Meio Veloz e Furioso, né, cara. Apesar que, sei lá, mano. Não sei, rapaziada. Não sei. Assim, não ficou feio, mas também não ficou bonito. Ficou uma coisa que cê não consegue decidir, tá ligado, mano? Molecote. Gente, esse ômega aqui ficou encarnado, hein, véi. Meu amigo, olha isso, mano. Cê tá doido, cara? Não, cara. Não tem condição esse carro, não, mano. Não tem condição, rapaziada. Vamos encostar aqui no posto rapidão, ó. Só pra gente dar uma olhada, véi. Mano, eu quero abrir, mano. Deixa eu ver aqui se eu consigo, rapaziada. Eu queria abrir as portas do carro. Eu abri tudo aqui, mano. Deixa eu ver se eu vou conseguir, ó. Olha isso, rapaziada. Olha o motorzão do ômega. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se é o seis cilindro. É, mano. Esse daqui é, mano, mesmo o motorzão aí do Opala, véi. Esse daqui é o brabo. Esse é o 4.1, né, que o pessoal fala. Olha isso, mano. Ficou muito top, mano. Mano, não tem nem o que falar, rapaziada. De verdade, mesmo, mano. Véi, esse ômega aqui ficou muito brabo, mano. Fechar o porta-mala. E aqui não tem como a gente abrir o teto solar, cara. Mano, eu queria tanto tentar abrir esse teto. Deixa eu ver, rapaziada. Talvez por dentro do carro dê pra abrir. Vamos ver. Olha a quantidade de detalhes que os caras conseguiram colocar aqui no Reb, mano. E, ó, esse daqui são os dois novos carros, mano. Tem a Hilux, ó. Vamos ver o interiorzão dela, ó. Ó, olha essa Hilux, véi. Que isso, molecote. Ficou muito top, rapaziada. De verdade mesmo, mano. Tá doido, velho. Próximo vídeo eu vou estar tunando ela aí pra gente ver, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer esse estribo encostar no chão, cara. Eu acho que dá, hein, mano. Vamos só ver aqui. Eu só vou dar uma conferidinha, ó. É, eu acho que dá, hein, mano. Tô achando que dá, hein, rapaziada. Tô achando que dá, mano. Mas a gente não vai tunar ela hoje, mano. Mas, cara, ficou muito top, cara. Muito top mesmo, mano. Ó, a gente já pode perceber, mano, que, mano, foi muito bem remodelado esses carros, cara. Olha isso, mano. Olha a BM Zona, rapaziada. O interiorzinho aqui dela tá muito bonito, cara. Muito bonito mesmo, cara. De verdade, véi. Olha isso, mano. Teto solar tá a mesma coisa, ó. Deixa eu ver se a gente consegue abrir, ó. Ele fecha só a persiana, rapaziada. Basicamente isso, mano. É igual o do Ômega. Ele não é diferente do do Golf, que a gente pega aqui, que ele abre totalmente, tá ligado? Aqui é só a persiana só e já era, mano. Mas, velho, ficou muito da hora, cara. Muito da hora mesmo, rapaziada. Eu curti, cara. Curti bastante, mano. E assim, ó. Não vou testar esses carros aqui. Esses carros eu vou estar modificando aí pra vocês num outro vídeo. Aí a gente modifica aí e vê qual que fica mais da hora e tudo mais. Vamos estar pegando agora o Ômega e vamos conferir lá o novo Lava-Cara aqui no game, mano. Rapaziada, vamos encostar aqui, ó. Do outro lado lá, mano. E olha isso, mano. Já baixei os vídeos aqui do Ômega, véi. Tá como? Você é louco. O Ômega tá enroscando, hein, rapaziada. Ver se eu consigo passar de lado, ó. Nossa, molecote. Que isso, mano. Dá até dó do carro, véi. Vai fazer o quê, né, mano? E, cara, o que eu gostei também, rapaziada, é que até o tráfego, até aqui na favela tem tráfego, mano. Pelo que eu percebi aqui, tem alguns carros, né. Não é tantos quanto na cidade, mas tem também, mano. E, ó, o Ômega tá como? Tá chorando aqui na nossa mão, véi. Olha isso, véi. E o tráfego são os mesmos carros aí que a gente tem pra tunar, cara. Basicamente, né. É claro que não tá naquela qualidade que a gente conhece, né, mano. Mas, é, por ser NPCs aí, né, mano, tá, mano, tá excelente, né, rapaziada. E olha aqui, ó. Olha a PRF, mano, do jeito que tá, mano. Olha as viaturas ali, rapaziada. Cê tá doido, mano. Ainda mais que esse Ômega aqui, véi. Os caras já vê esse Ômega e já fica em choque já, mano. Rapaziada, ó, dá uma olhada aqui, mano. Outro poço de combustíveis, ó. Aqui também a gente tem o Lava Jato, mano. Dá uma olhada. Daquele mesmo modelo, véi, mano. Cê tá doido, véi. Cê tá doido, ó. Já deve tá todo moiado lá, ó. Nosso personagem, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Nos carros da PRF, rapaziada. Cê tá doido. Mano, isso daqui tá um perigo, hein, rapaziada. Que isso, véi. Isso daqui literalmente é um perigo, ó. Olha isso, mano. Cê tá doido, véi. Que isso, mano. Mas ficou, véi. Ficou muito bom, rapaziada. Muito bom, mano. Tem mais alguns lugares que tem NPC aqui. Vou dar uma explorada rápida, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, cara, o que basicamente veio nessa atualização foi isso, rapaziada. Três novos carros, NPCs. É... Veio tráfego também. Eu achei que o tráfego ia vir um pouco bugado, mas não veio, rapaziada. O tráfego tá... Digamos que até... Ele tá... Digamos que um pouco inteligente, né, cara. Porque alguns jogos mobiles aí, quando lançam tráfego, véi. Mano, às vezes os carros encavalam, véi. Mano, vira uma coisa de louco, rapaziada. Fica um bagulho muito doido, mano. Mas aqui no Reb eu percebi que tá bem fluido, cara. Ele até para, ó. Quando a gente faz uma cagada, alguma coisa, mano. Olha isso, ó. Nós tá na contramão, ele freia. É, o negócio aqui tá diferenciado, rapaziada. O Reb aqui tá representando, mano. Veio NPCs aqui, rapaziada, ó. Como se fosse aqui, seria um McDonald's, Burger King, né. Mais ou menos isso daqui, ó. Então, ó. Veio o NPC pra cá também, mano. Ficou muito top essa atualização, rapaziada. De verdade mesmo, mano. Tem aqui, ó. Pra você fazer o pedido e aqui pra você retirar, né, mano. É claro que não funciona ainda, mas muito provável que... Nas próximas atualizações eles coloquem essa função aqui do jogo, tá ligado? Ficaria até interessante. E no tráfego aqui, rapaziada, eu percebi que não tem carros da polícia, mano. Não sei, né, mano. Poderia ter adicionado, né, mano. É, alguns carros da polícia aqui. Mas é aquela coisa, né, mano. Possivelmente nas próximas atualizações eles vão trazer isso daí, mano. Então, rapaziada, basicamente é isso, mano. Trouxe um pouco aí da nova atualização pra vocês. Vocês viram aí, a gente tunou o Omega. O Omega ficou muito brabo, mano. Teria o que falar, né, rapaziada. Essa semana aí eu vou estar trazendo mais vídeos aí do Reb pra vocês. Podem aguardar. E é isso, meus parceiros. Eu vou indo nessa. Forte abraço aí pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. E... Falou! E... 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 E...